A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Onde o orgulho não vai me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me comprar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar Mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Tu és meu prazer Em Tua presença é o lugar Em que eu quero estar Existe um lugar Na fenda, na rocha, bem junto a Ti Em Tua presença, em Tua presença Existe um lugar E me seduzir Onde o dinheiro, a fama, os aplausos Não podem me encontrar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar Eu quero estar Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Em Tua presença é o lugar Onde eu quero estar Amém